O castigo do silêncio que ele usa com você. Ah, tem homem que é perito nisso. Acho que ele aprendeu na aula 15 com o diabo antes de nascer. Tem muito homem que faz isso com a mulher. Uma forma dele castigar a mulher é ele simplesmente ficando em silêncio. Muitas vezes ele ignora completamente essa mulher, sai de circulação e transporta para essa mulher um gelo da Antártica, sabe gente? E a mulher fica completamente sem entender, no inconformismo, numa angústia, numa agonia. E ele sabe disso, ele faz isso de forma proposital. Ou ainda ele fala para ela o seguinte, olha, eu estou precisando ficar sozinha um pouco. Eu estou precisando ficar quieta aqui comigo, eu não estou afim de conversar, eu não estou afim de papo. Eu preciso ficar sozinha aqui comigo. E ele some sexta, sábado, domingo, segunda, parece quatro dias depois. E normalmente como se nada tivesse acontecido. E a mulher também é tomada por inconformismo, por uma angústia muito grande, por uma agonia muito grande. Porque ela tem a necessidade de resolver aquilo para ontem. É, a mulher quer resolver tudo no mesmo dia. E eu acho esse tipo de homem extremamente doloso quando ele faz isso com a mulher. Por exemplo, ele não concorda com alguma coisa que ela fale ou que ela faça. Normalmente são coisas que ele pode fazer. Ele tem o direito de fazer absolutamente tudo. Inclusive se afastar, inclusive viajar com os amigos. Agora a mulher não pode fazer nada. E aí, para ele puni-la, castigá-la, o que ele faz? Ele dá para ela um silêncio absoluto. Será que você já não passou por isso? E normalmente, quando a mulher passa por isso, ela fica cega. Ela não enxerga o que está acontecendo. Ela não percebe que ele está fazendo um jogo sórdido com ela. Que ele está fazendo isso de propósito. A mulher já começa a pensar, será que ele está em dúvida? Será que tem outra na jogada? Será que ele arrumou outro? Será que ele não gosta mais de mim? Será que eu não sou o suficiente? Essa pergunta é de praxe na mulher. Eu não sou o suficiente. Como é que eu faço para segurar esse homem, Fernanda? Como é que eu faço para inverter a situação? O que eu faço agora? O que eu faço? A tua franga fica o tempo inteiro mandando você fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Isso é enlouquecedor para uma mulher. Então, eu quero você, mulher, que está aqui comigo, que está aqui me assistindo. Presta atenção. Se de repente ele não faz esse tipo de jogo com você. Volte e meia e isso acontece. Volte e meia e ele fala que ele precisa ficar sozinho. Que ele está pensativo. Que ele precisa ficar quieto no canto dele. Que ele está muito cansado. E aí ele some uns 3, 4 dias. Fica em silêncio absoluto com você. Enquanto você fica na maior agonia. Será que isso não está acontecendo? Será que você não está sendo vítima desse jogo? É o seguinte. Eu acho o seguinte. Eu acho que coisa ruim se mata no ninho. Eu acho que você não pode deixar esse homem crescer em cima de você. Se ele percebe que isso dá resultado. Ou seja, que você fica super angustiada. Que você vai atrás. Que você fica desesperada. Que você se corrói. Ele vai usar isso sempre contra você. Sempre que ele quiser te punir. Ele vai fazer isso. Porque ele sabe que é o teu ponto fraco. Agora, se esse homem sobe 3, 4 dias. E quando ele retornar. Você não estiver lá esperando por ele. Você pode ter certeza que ele vai pensar 2, 3 vezes. 4 vezes antes de fazer de novo. Ele tem que perceber que ele não vai te dominar. Não vai te controlar agindo assim. Aliás, eu tenho aqui para mim o seguinte. Que homem que age desse jeito. Na verdade, ele tem um traço de narcisista. É, uma coisa meio narcisista. Meio psicopata. Não importa a síndrome. Mas para mim ele tem problema. Para mim é um traço marcante de uma pessoa tóxica. De um homem abusador. Quando um homem faz isso com uma mulher. Porque ele sabe o que ele está fazendo. Entendeu? Não é uma coisa. Ah, aconteceu alguma coisa, por exemplo. Ele está com um problema na vida dele. Ele está passando por uma fase difícil. E aí é normal que a pessoa fique mais introspectiva. Mesmo que a pessoa queira ficar mais quieta. Mais recolhida. Isso é uma coisa. Outra coisa é aquele homem que sem mais nem menos. Começa a usar esse tipo de coisa com mulher. Isso acaba deixando muitas vezes as mulheres doentes. Eu vejo mulheres doentes aqui. Mulheres que chegam para mim passando mal. Com taquicadia, com crise de ansiedade, síndrome de pânico. Por conta desse tipo de coisa. Então você tem que ficar muito atenta. Para você não cair nessa jogada. Tá bom? Um beijo.